Oi, criançada! Estamos aqui novamente para mais uma aulinha. Vamos lá? A aula de hoje falaremos sobre os símbolos, os diferentes tipos de símbolos. Olha lá o primeiro símbolo aí na página. Vamos ver? O laço representa a criança e adulto autista. Olha os outros aqui. Representa o cadeirante, a gestante, mamãe com bebezinho na barriga ainda, o idoso, o deficiente, a mamãe com criança de colo e o deficiente visual. Olha o outro latinho. Representa sobre o síndrome de Down. Isso daqui representa sobre todas as pessoas que precisam de especialidade. Ou seja, no mercado, quando a gente vai com a mamãe, olha lá, sempre tem uma plaquinha dessa aqui, ó, que a Pro tá passando o mouse, tá vendo? Lá, essas pessoas têm preferência. Vai lá no banco com a mamãe e vê também. Olha também, sabe onde tem? Dentro do ônibus. A gente pode perceber que essas pessoas têm preferência. Então, caso a gente está sentado num lugar onde é preferencial, a gente dá um lugar a essas pessoas que estão aqui na fotinha. Olha que interessante. Se tem um idoso lá no último lugar da fila, a gente chama ele e fala pra ele, olha, aqui é o seu lugar do preferencial. Você tem preferência primeiro do que eu. E a mamãe fica pra depois, porque a pessoa com especialidade tem prioridade. Vocês estão entendendo o que é símbolos? O que representa o símbolo pra gente? Uma comunicação, pra gente entender o que gera essas imagens. Essas imagens estão gerando o quê? Porque a gente está vendo que ali tem um cadeirante. Ele pode ter preferência primeiro do que eu. Agora, a gente vai pegar o nosso livro. Lá na página 35. E vamos ver lá, ó. Ana conheceu uma menina dos Estados Unidos em uma loja no festival de robótica. Ela usava cadeira de rodas. No balcão da loja, Ana observou uns símbolos que já tinha visto no bravil. Você conhece? Não? Não? Agora conhece sim. Porque a Pro explicou pra vocês que símbolos são esses. São símbolos preferenciais. Olha aí. Um do cadeirante, o do idoso, o da gestante, da mamãe com criança no colo e do autista. Lá, no outro quadradinho, está escrito. Onde podemos encontrar os mesmos símbolos que Ana viu na loja? Vamos ver? Nós podemos encontrar no supermercado, no banco, no ônibus, na lotérica. Em vários lugares que estão lugares abertos, como o shopping. Nós também temos esse lugar na parte do estacionamento. Vários lugares, né, criança? Que legal, né? Agora, sabe o que eu quero de vocês? Está vendo esse quadradinho da página 35 do livro? Eu preciso que vocês, com a ajuda da mamãe, vão ver onde podemos encontrá-los, esses símbolos, depois vai pesquisar esses símbolos e colar no verso da prancha. E aqui nesse quadradinho, você vai conversar com o papai e com a mamãe o significado deles e escrever aqui, ó, nesse quadradinho. Entendeu o que é para fazer, criançadas? Vou repetir novamente. Nesse quadradinho, você vai explicar junto com a mamãe o significado dos símbolos. E atrás dessa folha, você vai colar um símbolo bem bonito. Combinado? Até a próxima aula, criançada. Beijos e fica com Deus.